Oi fofinhos, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje eu estou aqui no Flitter Facility e eu sou uma sobrevivente, então eu estou assim né, com um pouquinho de receio, porque tem um garoto level mais de 300 aqui no jogo e eu sou apenas uma level 82, então ele não espalmou aqui ainda bem né, a inscrita ali, então acho que ela já viu né, não deve ter PC, bom aqui na sala não tem, então eu vou ali nas zêmeas né pessoal, acho que assim que as pessoas amam, ah não vai precisar, já erraram um hack, espero que o marco não esteja indo lá né, ou esteja lá já, ah daí fica bom né, a pessoa erra e depois sai, que que é isso? Mas então eu vou hackear esse PC aqui, estou hackeando pessoal, bora lá, então né gente, a luz, ela está se aproximando, está vendo? Nossa, ainda bem que ele passou reto, mas socorro, se eu ver aquela marreta, porque ele está abrindo a porta, não tem mais jeito né, hackei, sabe que eu estou aqui, meu Deus, ele está me rondando, Vou sair mesmo assim, porta está aberta, melhor ir para outro PC, porque aqui não vai dar não, hackear aqui, você vê se tem PC no caso né, e não tem, mas essa área aqui é bem bom hackear, Ó, essa é um PC de novo, aqui outro PC né, vou abrir a porta da sala colorida, gente, e bom, eu estou tentando ser pro né, estou tentando assim, porque eu sou bem noob, mas a gente tenta né, eu assisto aos vídeos das portas que os pros usam né, é, sei lá, vejo canais que tem levels altos, e ó, erraram um hack, provavelmente estão terminando, porém não vou lá né, nem vou lá né, zantos, Eu nem estou indo lá já né, no cinema, nem estou indo, Meu Deus moço, o que você está fazendo, ainda bem que deu break né, Tá, terminou o PC e eu estou aqui de bobeira, Aí, menina ajudou, então eu vou dar no pé dali, Nossa, ele não é tão bom, bem que eu vi no set né, que eu não gosto muito de ver set de jogo, mas eu estava dando uma olhadinha antes de começar a partida, e aí, ele estava falando para a inscrita, aquelas que eles são amigos, não sei o marretão, que ele está meio no biose, está mesmo né, Eu não sabia o que os pros faziam, quando eles estavam fazendo esse joguinho de buraco, eles iam nesse joguinho, eu pensei que eles já tinham um jeito de acertar na mira, Oi inscrita, tudo bem, você veio hackear aqui comigo? Ah, pegou de luz, que não me veja, ótimo, ela vai fazer ele me ver, obrigada tá, Se quiser pode hackear o meu computador, Pega todos os meus suspensos para você, Pô, você não é que está hackeando, o que que é isso? Ai, esses inscritos hoje em dia não tem consideração para com os outros né, Mas tudo bem pessoal, fomos capturados aqui né, E é isso, o Zé está sofrendo aqui, Meu Deus, mas ele é camper é, Nossa, Obrigada inscrita, Você é quase um anzinho que saiu do céu, Bom, vou para esse PC, só que com certeza ele vai voltar para cá e daí né, Lascou, 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 vamos ficar olhando para as anelas gente, Nossa, ele está camperando, nem para saber que a vida dela não está descendo, Oxi, não sabia que levar autocamperava antes, Sabia não, até essa não sabia, Ai gente, ele está vindo, É, disse ele veio, Está na janela, Vou ficar olhando, Ai meu Deus, meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, Tava tudo indo bem, Até eu entrar na janela, E ele consegui me capturar, Gente, mas é assim né, Eu sou noob, quando eu falo que eu sou noob, é porque eu sou noob, Desculpe inscrita, Eu pensei que ia dar tudo certo, mas não deu, Quando eu terminasse meu PC, eu ia te ajudar no caso, Mas, não deu, Ok, salvaram inscrita no último milésimo segundo, ainda bem né, E agora que foi capturada sou eu, Mas tudo bem né pessoal, Se eu congelar, pelo menos eu vou ganhar alguns suspens né, Deixa eu ver, o vídeo está com, Aproximadamente 6 minutos, Carol, Alice, alguém, Ok, Alguém mesmo né, Para me salvar aqui, Ótimo, Ê, Perdemos, Mas tudo bem né, Pelo menos, A partida durou uns 6 minutos, Temos que ver em consideração, Que o marretão é um nível alto né, Mas bom pessoal, Então bora para a próxima partida, Então pessoal, A partida começou, E bem que a inscrita estava falando no site, Para o amigo dela, Acho que é amigo né, Que eu ia ser o marretão, Então vai ser o mapa do celeiro, Vocês perceberam que sempre que eu sou marretão, É o mapa do celeiro, E o menino diz que está lagado, Até para pular ele está meio lagado, Mas antes, Não sei não né, Ai, Socorro, Eu odeio partida com os antigos pro, É muito ruim gente, É que eu acho que, As vezes eles saem um pouquinho né, Mas enfim, Oi menino, Tudo pão de mel, Bom, Ele pode estar aqui em um PC, Ele pode sair daqui a qualquer momento, Ele pode estar abrindo a porta, Ele pode estar fazendo tudo, Eu posso estar aqui de bobeira, Nossa, Caiu nessa menina, Que que é isso? Que que é isso menina? Não, A pessoa é level 300, Ah, E o bom dos levels altos, É que eles não ficam pulando né, Na hora de pegar a cordinha, Eu já percebi isso, Muito melhor né gente, Mas enfim, Falaram pra mim não camperar, Óbvio que eu não campero não, Eu sou uma pessoa muito civilizada, E bom, Então capturado, Level 300, Se eu perder, Tá tudo bem, Porque pelo menos, Eu durei, Quer dizer, Eu consegui capturar o level 300, Então, Onde que eu vou? Ai, Pode estar no salvo a ele, Ai, Meu Deus, Tem que cegar tempo, Tem que cegar tempo, Cadê ela? Gente, Cadê ela? Não tô camperando não, Tá menina, Que eu tô vendo que a menina tava vindo, E ela vai te ajudar, Tá, Que isso? Uma pessoa? Tá, Só esperar o menino vir, Ok, Menino, Cegar todo mundo já, Pronto, Então, Primeiro, A inscrita, E agora, O menino, Ih, menino, Você tá pulando? Eu pensei que o level alto não pulava, Então, Vamos lá, Ah, E pessoal, Pensei que eu não ia ganhar, Mas eu ganhei, Tentei não ser camper, Que eu tava só cercando a menina, E tchau, tchau!